E aí, pessoal, será que a correção do Bitcoin terminou ou poderemos ainda ter mais quedas? E as altcoins estão em zonas interessantes de compra, eu vou comentar para você sobre isso, contudo, tem que gerenciar o risco, né? E vamos falar também sobre o Ethereum, porque tem aqui a notícia da SEC que finalizou uma investigação que estava sendo feita contra o Ethereum. Na verdade, eles encerraram essa investigação, que é muito positivo para a cripto. Já para as pessoas que estão em cripto, tenho as minhas dúvidas que é muito positivo aí, tá? Porque isso pode gerar problemas, na minha opinião. Vou comentar para você sobre tudo isso na análise de hoje, então não deixa de apoiar com o seu like embaixo do vídeo. Se você não está inscrito no canal, te convido a inscrever e ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo. Então vamos lá. Pessoal, Bitcoin aqui na minha buy zone, conforme eu tenho comentado com você, já estou exposto aqui no Bitcoin, tá? Ainda tenho compras aqui até a região dos 62.800 dólares, tá, pessoal? A região que eu estou de olho para comprar o Bitcoin. Contudo, deixando claro para vocês, pessoal, são compras que eu boto ali, ordens que eu boto escalonadas nessas regiões aqui, tá? Sabendo que eu ainda posso tomar um stop aqui, ó, tá? Um stop de pelo menos aí, ó, 6%, 7%, tá bom? Então não são ordens que eu vou... Ainda mais com o volume aqui, que não foi tão forte nessa região aqui, tá? Tem receios, tá? Então, assim, para mim é complicado de querer ficar muito entrando aqui pesado nessa zona, sabendo que eu tenho que pagar esse stop por aqui, tá bom? Então, por isso, eu estou aguardando ainda um flashzinho maior aqui do Bitcoin para poder entrar pesado e isso aqui eu vou fazer manualmente após uma porrada aqui, tá? Então se o Bitcoin deixar uma porradinha grande aqui, ó, pessoal, tá? Daí eu vou fazer uma compra Fibonacci por aqui assim e vou tentar fazer, então, um long a favor dessa tendência do Bitcoin, porque eu acredito que a gente pode sim buscar as regiões aqui em cima. Contudo, conforme eu comentei para vocês, as últimas análises, quem assistiu a análise de ontem, foi muito boa, tá? Então dá uma olhadinha aí, análise, que é importante. Eu acho que essa região aqui, próximo de 68.500, 69 mil dólares, tem muita gente presa aí no Bitcoin, tá bom? Então, isso pode gerar problemas para o mercado, tá? Então, de novo, gente presa acima gera liquidez abaixo, né? Conforme eu comentei para vocês ontem. Então, aqui teve muito aumento de open interest nessa região, tá? Tivemos também, pessoal, distribuição aqui na TLTF, tá? Então é importantíssimo se prestar atenção nisso. Todo mundo só fala que está todo mundo comprando ETF, ETF, ETF. Estão comprando ETF. Só que, de novo, vou mostrar para vocês aqui, ó, esse gráfico do TLTF aqui, ó, vamos lá. Estão comprando ETF nos topos, tá? Então, ó, nos topos. 12 de março, topo do Bitcoin. Outro dia aqui foi no dia 4 de junho, topo do Bitcoin, tá? Então, tem alguém distribuindo Bitcoin para essa galera da TLTF ali, tá? Então, é importante tomar cuidado, gerenciar o risco. E esse é o ponto importante, né? E isso também é importante para as altcoins, tá? Porque agora a galera está achando que as altcoins estão baratas. Estão baratas, corrigiram muito. Até a altcoin corrigiu aí 60%, 70%, tá bom? Mas isso não quer dizer, tá? Deixando bem claro que as pessoas que chegam no mercado agora, uma altcoin que corrigiu 60%, do ponto que ela está, ela pode corrigir mais 60%, tá? Então, assim, cuidado, pessoal, tá? Cuidado com achar que agora está tudo barato, eu vou comprar tudo no spot agora, não vou botar stop. E agora vamos para a lua, porque o Ethereum ETF vai bombar tudo. Tudo bem, mas eu acho que tem que botar um stop, tá? Botar um stop porque tem risco sim. Eu vou comentar, inclusive, sobre esse gráfico aqui do Total 3 para vocês, porque denota risco sim, tá? É importantíssimo prestar atenção. Então, estamos no suporte dos altcoins. Eu acho que várias estão... Então, vamos dar a oportunidade de compra legais aí. Eu vou, inclusive, hoje atualizar as planilhas de trade. O pessoal está uma correria gigante aqui para mim, tá? Mas eu vou atualizar para vocês aqui. Eu tenho que gerenciar meus trades, colocar na planilha para o galera. Eu vou precisar montar uma equipe para me ajudar com isso, que é muita coisa, tá bom? Mas aqui, então... Então, eu vou falar primeiro do Bitcoin, depois eu falo das altcoins para vocês, tá? Vamos lá. Altcoins e Ethereum, tá? Falar em geral aqui, tá bom? Fazer análise das altcoins individuais, eu vou soltar algumas hoje à tarde aí, tá bom? Para vocês. Então, o Bitcoin está aqui ainda nessa briga. Está no suporte de 64.900, que eu comentei, inclusive, para o pessoal ontem na live, que sim, é uma zona de suporte. Por quê, pessoal? Se você pegar aqui a região no curto prazo, vocês vão ver que essa zona aqui do Bitcoin, aqui, bem por aqui, a gente teve aumento de Open Interest, nessa região aqui, tá bom? Então, isso aqui é uma zona de suporte que agora, tá? Ó, o Bitcoin fez aqui, montou Open Interest, fez aqui, tirou um pouco da galera do jogo, né? Os longs, né? E prendeu a galera aqui nessa região, tá? Então, aqui é uma região que tem gente presa no Bitcoin aqui embaixo, tá? Então, para mim, seria importante o Bitcoin não começar a perder muito a região aqui dos 64.700 por aqui, ó. Senão, fica realmente complicado. Tá bom? Mas, de novo, aqui também temos gente presa em cima, né? Comentei que o Bitcoin poderia ir lá para 66, no máximo. Então, tá essa briga aqui ainda nessa região, tá? Não temos nada definido, tá bom? Seria importante o Bitcoin agora conseguir demonstrar força, romper os 66.000 dólares para cima, tá? E conseguir, de fato, na verdade, romper essas regiões aqui que tem volumes, né? Essa região tem volume aqui, né? Então, 66.000 dólares é um ponto importante de acompanhar o Bitcoin. Por enquanto, ainda nada feito, tá, pessoal? Acho que os volumes estão ainda, por enquanto, mais acima aqui e temos volumes não tão grandes abaixo, tá bom? Então, podemos buscar a região ali próxima dos 63.000 dólares, que é onde estão as minhas ordens de compra mais pesadas ali, tá? Contudo, né, são ordens pesadas, mas são ordens calibradas para o stop que eu posso tomar ali, que eu posso pagar, tá, pessoal? Então, isso é importante, tá? Então, aqui, até a região dos 62.800, estou com ordens lá no Bitcoin, tá? Só que para fazer uma compra pesada, eu quero realmente ver um flushzinho aqui, um flushzinho melhor, um volumezinho, para fazer uma compra melhor aqui do Bitcoin, com o stop mais curto, tá bom? É como eu gosto de entrar nos trades com o stop mais curto. Stop de 3%, 2%, o stop de 6%, 7% já fica um pouquinho caro para mim, tá? Pelo menos para entrar pesado aí, tá bom? Então, vamos ver se o Bitcoin dá essa oportunidade. Aqui, tem risco de ele perder os 64.000 dólares, tá? Apesar de ter pego boas ondas de liquidez, tem risco porque, olha só, no Highblock aqui, inclusive o Highblock teve updates, muito legal aqui para quem assinante o Highblock. Aconselho você a utilizar a ferramenta do Highblock, tá? Impressionante essa ferramenta. Vale cada centavo, tá bom? Então, lá na minha página, ferramentas, lá no meu site, olha os links aqui embaixo, tem todas as ferramentas que eu uso aqui no meu dia a dia para você, que eu recomendo e que eu utilizo, tá? Eu sou patrocinado pelas ferramentas, mas eu recomendo porque eu utilizo elas, tá bom? Então, olha só, Highblock, a gente pegou aqui nos pools da Binance, pegamos liquidez do 64, tá? Não temos pools novos abaixo aqui formado, então é um ponto importante, o Bitcoin segurou por aqui. Contudo, olha só, pessoal, vou mostrar para vocês aqui agora, esse... a liquidez aqui de um mês, ó. E temos muita liquidez aonde aqui para o Bitcoin? Nessa região aqui de 62.800, tá? Próximo por aqui, tá? 62.750 aqui, tá? Então, assim, é a zona que eu estou de olho para fazer a compra mais pesada do Bitcoin, se ele vier dessa portade, seria muito bom aqui, na minha opinião. E não pode perder os 60 mil dólares, tá? Começar a perder os 60 mil dólares, aí realmente fica complicado aqui, tá? Nessas regiões aqui, vai ser dramático se o Bitcoin fizer isso aqui, tá bom? E tem o risco, tá? Tem esse risco todo, por isso que tem que gerenciar o seu risco aí, né? Porque começar a perder os 60 mil dólares, daí a coisa fica difícil ali, pessoal. A gente pode começar realmente a falar de topo duplo do Bitcoin, porque a gente está riscando perder o fundinho lá do 56, tá? Beleza, então, em relação ao Bitcoin é isso, a gente pode ir um pouquinho mais abaixo, tá? Eu estou comprado, mas não estou full comprado ainda, tá bom, no Bitcoin, eu acho que é isso, na Amazon é interessante comprar, se expor. E vou estar analisando os altcoins aqui em termos de liquidez, hoje aqui tem um gráfico interessante que eu coloquei no real bloco, eu comentei no grupo VIP ali para o pessoal, e isso aqui vai me ajudar a encontrar altcoins que estão com oportunidade de a gente fazer compras, tá? E vou atualizar para o pessoal aí hoje, esses trades aí, tá? Que eu estou de olho em algumas compras aí para fazer. Então vamos lá, vamos falar sobre as altcoins aqui, pessoal, porque as altcoins aqui que são importantes, tá? A galera está lotada de altcoins, mas com sacolas e sacolas de altcoins, né? E esse é o ponto todo. Olha só esse gráfico aqui do Total 3. Para quem não sabe, esse aqui é o gráfico do mercado todo excluindo o Bitcoin e Ethereum, tá? Então todas as altcoins, tá? Altcoins excluindo o Ethereum. O Ethereum também é uma altcoin, um pouco à parte, né? Mas é uma altcoin também. E olha só, o que aconteceu aqui, pessoal? Nós tivemos grandes volumes nessa região aqui, ó, tá? Volumes aqui também. Olha como aconteceu também nessa região que tivemos volume aqui em cima também, nessa zona aqui, ó. Volumes, olha os volumes aqui, ó. Aqui o volume foi mais embaixo, na verdade, né? Foi na correção, na verdade. Teve volumes mais na correção, né? Mas realmente tivemos muito volume por aqui, ó, tá? Isso para mim, volumes assim em topo são perigosos, né? Porque a gente tem, realmente pode ter uma reversão no mercado. E foi o que o mercado fez até agora, ó. A gente, as criptomoedas aqui em geral, né? Total delas, elas bateram na zona de 0,68, pegando fundo, ó, a zona de 0,68 exatamente ali, ó. Fizeram um topinho duplo, se a gente pegar essa região aqui, a gente pode ver um topinho duplo aqui, perdeu essa base e ficou arriscada para as altcoins. Por isso que as altcoins corrigiram tanto, tá? Devido a esse risco todo. Fez um topo duplo aqui, não conseguiu passar, ó, rompeu para baixo, né? E começou a fazer uma correção muito forte. Inclusive perdeu o suporte aqui agora, ó. Perdeu o suporte dos 612 aqui, né? Isso aqui seriam bilhões, agora não sei. É, 612 bilhões aqui, né? Tá? Então, assim, o que que eu... Qual que é o problema disso aqui, pessoal? Qual que é o problema disso, tá? É que se isso aqui começar a derramar mais, e poderia, tá? Porque a gente está esticado aqui ainda, ó, nessa subida toda que as altcoins fizeram. Elas subiram muito, desde outubro aí, né? Elas subiram, as altcoins subiram praticamente, ó, 150% em geral, o mercado de altcoins, tá? Tem altcoins que subiu bem mais, altcoins que subiu menos, tá? Esse aqui é o total das altcoins, tá? Então, se parar pra olhar aqui, ó, então a gente corrigiu aqui, agora, na zona próxima de 382, ó. Estamos 382 aqui na correção, tá? O problema todo, se começar a perder essa zona aqui agora, né, as altcoins poderiam corrigir muito mais, poderiam vir pra cá, região de 618, por aqui, ó, tá? Então, não descartem essa possibilidade. As altcoins estão em suportes, várias corrigiram muito, são oportunidades sim, na minha opinião, pra você se expor. Contudo, se elas perderem o suporte, se o Bitcoin perder os 60 mil dólares, tá? As altcoins podem sangrar muito mais, tá? Podem sangrar muito mais. O mercado de altcoins poderia, pessoal, corrigir aqui, ó, tá? Poderia corrigir forte aqui, nessa zona por aqui, poderia perder mais 20%, tá? 20% do mercado das altcoins corrigindo, algumas altcoins podem corrigir mais 50%, 60%, tá? Então, não é porque uma altcoin, ela corrigiu 60%, que é fundo, tá? Isso tem que ficar muito claro pra quem tá chegando no mercado aqui agora, quem não conhece o mercado. Uma altcoin que corrigiu 90%, ela ainda pode, do ponto que ela está, corrigir mais 90%, tá? Então, cuidado pra trabalhar com trabalhar sem stop. Eu sei que muitas pessoas agora estão se atirando ali no mercado, ah, vou comprar agora no spot, sem stop. Cuidado, cuidado. porque as altcoins podem fazer um pullback aqui agora, tá? Eu acho pouco provável, né? Com a questão da ETF, acho um pouco provável. Só se Bitcoin fizer muita merda ali, realmente, tá? Mas tem que saber desse risco, olha só. Podemos ter pullback, tem um pullbackzinho por aqui. Já fez o pullback, na verdade, já fez o pullback ali, pullbackzinho ali, pum, porrada, né? Então, podemos até ir a ter mais uma correção aqui das altcoins, né? E fazer mais uma porrada pra baixo, tá bom, pessoal? Porque a gente perdeu suportes aqui, Suportes e fechamentos aqui, ó, no diário, perdemos suportes importantes aqui nas altcoins, tá? Então, isso poderia levar a correção situada. Temos um pivô aqui de baixo, ó. Esse aqui é um pivô de baixo acontecendo nas altcoins, tá vendo? Ó, aqui essa base no diário, a gente perdeu. Vou botar até aqui, ó, pra ser um pouco menos dramático aqui, né? Então, você vê essa base aqui por aqui no diário, que foi perdida, Então, esse pivô, parece um pouquinho mais conservador aqui com vocês, pra não poder, poder estimar isso aqui pra onde poderia, aqui, eu poderia corrigir por uma projeção de fibonacci, eu poderia vir buscar essa zona aqui, ó, uns 500 bilhões de dólares. Poderia sair mais 100 bilhões de dólares das altcoins ainda, pessoal, tá? Então, uma correção ainda aí, ó, poderia vir uma correção ainda, tá? De, pelo menos, aí, 16% das altcoins, tá? Então, esse é o risco todo. Tá? Esse é o risco todo. Então, tome cuidado, pessoal, tá? Eu sei que várias altcoins estão em zona de 300 de suporte, né? A gente viu ontem na live, que eu fiquei duas horas com vocês lá, várias estão em zona de suporte. Contudo, o Bitcoin pode ir um pouquinho mais abaixo, né? Entendeu? E tá ainda numa região, e tá com pressão dos mineradores ainda, tá com a questão da, 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 rodando ainda, tá? Então, as oportunidades, vocês têm que aproveitar, acho que sim, contudo, gerenciar o risco, tá? Porque ficar preso em altcoin, a pior coisa que você pode fazer no mercado cripto é ficar preso em altcoin, cara, tá? Olha só, vou dar um exemplo pra vocês aqui, da galera que comprou Matic. Olha isso aqui. E eu falando na época, falando, pessoal, cuidado com a Matic. Pega aqui, ó, Matic, Matic BTC. Falando, pessoal, cuidado com a Matic. Todo mundo, André, analisa a Matic, analisa a Matic, né? Todo mundo, todo mundo em cima disso, né? Analisa a Matic, André, por favor. Eu falei, pessoal, cuidado com a Matic, cuidado com a Matic, porque, caras, tá? Olha aqui, ó, a Matic, quem comprou a Matic aqui por aqui, pessoal, tá? Que acham que tá barato, ó, o cara comprou a Matic no BTC aqui, trocou Bitcoin por Matic. A Matic corrigiu dessa base, desse suporte aqui, ó, ela corrigiu pra onde, pessoal? Corrigiu 56%, entendeu? Então, ou seja, você perdeu 56% em Bitcoin, caras, que é o melhor ativo do mundo. Você jogou fora porque você botou o dinheiro em Matic, cara. Você botou todo o seu dinheiro em Matic, entendeu? E esse tipo de coisa me deixa irritado, entendeu? Quando eu vejo, faço as lives do canal, olha a Matic, olha a Matic. Pessoal, eu falei, a Matic tá esticada em relação ao Bitcoin, olha só, olha só isso aqui, ó, olha o gráfico da Matic em relação ao Bitcoin, pessoal. Olha isso aqui, olha o espaço que a Matic tem pra corrigir. Olha isso aqui, ela subiu, ó, ela subiu em relação ao Bitcoin, pessoal, cerca de 10 mil por cento. Entendeu? Então, o risco de você botar o seu dinheiro numa Matic da vida, é isso, cara, você perder seus Bitcoins. Então, o que tem mais de valioso no mercado cripto, o que vale no mercado cripto é o Bitcoin, tá bom? Então, cuidado, pessoal, altcoins, eu falo pra vocês e a galera que não escuta, vai pagar um preço e vocês vão lembrar, lembrar de mim, quem fizer essa cagada vai lembrar de mim, vai lembrar o que eu tô falando, porque no passado eu fiz essa cagada, eu sei disso, eu sei disso. Por sorte, eu não botei todos os meus Bitcoins, mas botei uma quantidade de Bitcoin lá em 2019, perdi dinheiro em altcoins, achava os altcoins, tinham buscado fundo, corrigiram mais ainda, entendeu? tá, então assim, ó, eu vou colocar compras ali também, hoje o pessoal do grupo VIP, vou tá colocando essas compras ali, tá, mas caras, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, tenham, é, consciência, tá, que, essas altcoins aqui, várias delas estão esticadas em relação ao Bitcoin, que, a maioria delas não tem fundamentos, não valem nada, e você colocar o seu dinheiro precioso, todo o seu dinheiro em altcoins, você tá, você tá arriscando a perder tudo, tá, e no futuro, eu tenho certeza que você vai acabar pensando, pô, porque se eu tivesse colocado só em Bitcoin, né, teria feito um bom negócio, e foi o que eu pensei lá em 2019, daí eu me dei conta, cara, não adianta, tem que manter o dinheiro em Bitcoin, cara, a maior parte do seu dinheiro tem que estar em Bitcoin, no mercado cripto, tá bom, essa é a minha dica pra vocês, se você não acreditar, então paga pra ver, tá, mas você vai lembrar de mim depois, tá bom, então é isso, eu vou tá olhando as altcoins hoje aí, pessoal, e vou atualizar o pessoal do grupo VIP, então tente participar do grupo VIP do Discord, tá, pra ajudar esse projeto aqui, é gratuito pra quem for treino e falhado, se você quiser aprender mais do mercado cripto, tem também meus conteúdos lá pros membros, tá, que tem aulas aí, tem muitas aulas lá no meu site, pra você entender os indicadores que eu tô usando no dia a dia aqui, tá bom, é bem importante, e vamos falar aqui então agora rapidamente sobre o Ethereum, né, o Ethereum, antes que eu comentasse essa notícia aqui do Ethereum, o Ethereum ETF, essa era a notícia aqui da investigação da SEC, que foi finalizada contra o Ethereum, tá, então a SEC tá investigando o Ethereum, né, e tem motivos pra investigar, né, certamente, e foi finalizada essa investigação, tá, a meu ver, pessoal, isso aqui é muito político aí, tá, eu acho que tem a ver com as eleições americanas, porque o, a SEC tá mudando muito rápido em relação a cripto, né, então, vamos dar carta verde pra cripto, por quê? porque os americanos, né, eles querem cripto, eles querem Bitcoin, tá, então os Estados Unidos estão mudando muito em relação a isso, ou os Estados Unidos viram um polo, né, cripto, Bitcoin, ou vai perder pra outros países, cara, é isso, tá, então por isso, eu acho que até por uma questão eleitoral aí, é uma coisa que ambos candidatos, é uma corrida eleitoral Bitcoin, tá, vocês viram o Trump defendendo Bitcoin, né, então o, quem tá no poder agora, os caras não querem perder pro Trump por causa disso, né, o Trump não é por ele falar que ele tá defendendo Bitcoin, os outros não tão, tá, então pra mim isso aqui é muito, é a questão das, da corrida eleitoral nos Estados Unidos, tá bom, só que eu acho que isso aqui é um risco muito grande, pras pessoas, a SEC de novo tá botando as pessoas em risco, na minha opinião, tá, o Ethereum pra mim, eu acho uma grande furada a longo prazo, tá bom, eu acho que tem motivos sim, né, pra SEC investigar e investigar muito o Ethereum, tá, o Ethereum tem vários problemas aí, tá, não comento muito pra vocês aí, mas o Ethereum tem vários problemas sim, pessoal, tá, então, eu acho o Ethereum extremamente arriscado, tá, o Ethereum pra mim vale como qualquer Bitcoin, cuidado pra não se expor demais do Ethereum, tá bom, se não me escutar, pode ser que no passado você se arrependa amargamente, tá, porque os Bitcoins que você perder vão doer muito, tá, porque eu sei que doeu em mim, tá, se eu tivesse mantido os Bitcoins lá, doeu bastante lá em 2019, então, aprendi minha lição, espero que você não tenha que aprender, e aprenda aqui comigo, escutando o que eu tô falando pra você aqui agora, tá bom, então, vamos ver o que vai acontecer isso aqui, mas é um sinal positivo pra cripto, tá, então, quer dizer que o cripto pode dar uma, pode ter um sinal verde da SEC, tá tendo um sinal verde da SEC, vamos ver como vai ser aqui, em três semanas vai ter então o Ethereum ETF, então, o Ethereum, cara, você também tá numa zona interessante de compra, né, vamos comentar sobre o Ethereum rapidamente aqui, né, vamos falar sobre o ETH, o que que tá acontecendo, e o ETH subiu legal aqui, tá, tá tentando montar essa região aqui, e olha só essas sombras aqui, tá pessoal, tá bem interessante o SINTH, tá, então, quem fez compras nos 3.400, acho que fez compras boas, na minha opinião, tá bom, tá aqui um padrão aqui, esse Cônico, conforme eu comentei na análise de ontem, então, pra mim, qualquer região, se for buscar aqui embaixo de novo, pode ser uma excelente compra pro Ethereum, tá bom, e eu estou com ordens mais abaixo aí pro Ethereum também, tá, esperando aqui, inclusive, mais aí, volumes aí, tá, pode ser que o Ethereum deixe aqui embaixo, tá bom, por enquanto, os volumes, na minha opinião, poderia buscar um pouquinho mais abaixo o Ethereum aqui também, devido ao Bitcoin, tá, mas se o Bitcoin pegar a região de 63 mil dólares, o Ethereum segurar por aqui, na minha opinião, é compra aí no Ethereum, tá bom, então, na minha opinião, acho que o Ethereum pode segurar nessa zona, então, qualquer região de Fibonacci aqui, pode ser uma boa compra pro Ethereum, tá, pessoal, eu diria que esse 3.400 aqui de novo, é a zona que eu estou aí interessado, então, pode ser que aqui, por aqui assim, seja uma buy zone interessante do Ethereum, quem não está exposto ainda, tá bom, então, é isso, eu acho que o Ethereum pode dar, essa estourada pra cima aqui, tá, devido ao Ethereum ETF, quando sair aí, acho que muita gente vai, né, acabar trocando Bitcoin por Ethereum, na dúvida do ETF, e, isso pode fazer o Ethereum valorizar em relação ao Bitcoin, tá, o Ethereum BTC, tá, também numa região ali de suporte, na minha opinião, deu uma corrigidinha, e tem muitos volumes aqui abaixo, né, vou puxar aqui, ó, pra vocês, mostrar pra vocês, temos muitos volumes abaixo aqui, então, tá, então, realmente o Ethereum, o Ethereum Bitcoin segurou aqui nos suportes, tá, eu vou ver aqui, tá, numa zona interessante, eu acho que deve buscar romper esse topinho aqui, tá, o que eu estou esperando do Ethereum, o último movimento do Ethereum aqui, pessoal, buscar essa região aqui de cima, tá, então, e a partir disso, podemos ter inclusive topo do mercado cripto, tá, bem importante prestar atenção nisso, então, gerencie as altcoins de vocês, comprem, mas botem os seus tops, tá, não assumam que a alta infinita, infinita, infinita agora, porque, temos riscos ainda pertinentes aí, tá, se o Bitcoin formar um topo duplo, eu acho que as altcoins podem sangrar muito mais, tá, e, então, esteja preparado pra isso, tá bom, a galera tá bullish aqui, olha só, tá todo mundo animado, aqui, ó, Fear and Green Inix, então, estamos agora ainda em extrema ganância nesse momento, né, ganância na verdade, não extrema ganância, mas estamos em ganância, tá bom, pessoal, então, o mais é isso, recado de hoje pra vocês, acompanha lá o grupo VIP Discord, participe lá do grupo, vai ser bem importante, ah, liquidez e etérea, eu não puxei pra vocês o liquidez e etérea, né, vamos dar uma olhadinha aqui, se eu consigo puxar aqui, tem que até ver aqui, tem que até ver o, como mudou aqui, tá, é, não vou conseguir ver pra vocês aqui não, agora do etéreo, ele mudou aqui pra mim o sistema, não estou conseguindo mudar até, tem que ver como usar aqui, tá, mudou hoje essa interface aqui do, do, do Highblock, tá bom, mas utilize o Highblock, recomendo vocês uma ferramenta muito boa, então, ainda mais é isso, um abraço, a gente se vê, até mais. e aí, até mais. E aí, Obrigado.